Chama! Chama! Ei! Pense numa live fuleirave! Agora mais um quadro de evento em Tiru! Vamos ligar! Vamos ligar! Vamos ligar! Mais uma pegadinha! Vamos ligar! Tem mais uma ponta pra você! Vamos ligar! Vamos ligar! Agora o cúmplice já tá aí! Já sabe como é que funciona! Você fica em casa filmando! Aí está o cúmplice! Bora Henrique! Minha potência! Então vamos! Vamos embora! Ei Henrique! Explica aí pro Brasil como é! A gente vai fazer uma trollagem aí com tua mãe! Como é? Pois é! Mãe não me entende desses negócios da internet não! De bobeagem e da live! Aí é só eu meter um papo com ela! Tá ligadinha! Tem uma coisa sobre esses assuntos! Que ela se entende aí pra ganhar! Algum apelido específico ela tem? Ela tem! Ela não gosta de chamar ela de Dona Barata! Dona Baratinha! Então bora! Bora! Vamos! Vai levando o celular pra ela que nós vamos ligar aqui agora no celular nosso aqui! Alô! Oi! Dona Fernanda! Opa Dona Fernanda! Tudo bem? Como é que tá a senhora? Tudo bem? Que bom! É o seguinte! É porque a gente tá ligando! Que a gente aqui da internet pra falar com a senhora! Sobre umas coisas que tão acontecendo aí dentro da blogueiragem! Entendeu? Sim! Porque a gente tá notando aqui na central! Que a senhora tá fazendo muito upload! Muito download! Durante o dia! De meia noite até três da manhã! Eu? Sim! Assim a gente notou até o dedo da senhora! Um pouco maior! Na digitação! Entendeu? Que a senhora tava assistindo o next feed! Esse negócio tudo! Aí tava dando upload e download! Entendeu? Vinte horas da minha hora! Passei um negócio com um pouco de macaco! Um negócio assim que eu já viria! Aí eu tô aqui com o técnico! O técnico! Que trabalha comigo aqui! Pra ver com a senhora! Que ele disse que notou também na base dele! Que a senhora tá fazendo um negócio aí na... De tecnologia! Sabe aqui da internet! Sei! Olá dona Fernanda! Olá! Tudo bem minha querida? Tudo! Quantos likes a senhora deu hoje hein? Quantos o quê? A gente tá vendo que a senhora tá dando muito like por dia! Quanto like a senhora deu hoje? Eu não sei nem o que dizer! Porque eu uso o meu nome! Mas a senhora... A senhora prefere... Mas a senhora prefere dar mais like ou dislike? Eu acho que eu estou aí! Se você disse a minha usação... Aí eu não uso o meu nome! A senhora... A gente tá vendo que tem uma interferência quando a gente... A senhora liga aí a internet do celular! A gente acha que tem algum equipamento que tem perto da senhora! Que quando liga interfere tem algum ventilador perto da senhora ou não? Não! 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 Não pode deixar ventilador com a televisão em cima a senhora! A gente percebe aqui na conta da senhora que tem uma televisão ligada em cima do ventilador! E isso dá muita interferência pra gente! Pode comer a conta da senhora e a senhora vai acabar criando um hacker dentro da casa da senhora! A senhora tem hacker? Tenho! Vá no final da senhora! A senhora tem alguma coisa em cima da cama da senhora atrapalhando a passagem da internet? Tenho! Tenho! Eu tenho um livro! Pronto! Tenho alguns fotos do meu esposo que tinha que ir na televisão! Ó! Vamos fazer um teste aqui pra saber direitinho! Tire todas as bonecas que tiver na cama! Se tiver boneca! Algum objeto que tiver na cama! Tire! Pro hacker não entrar nesse exato momento! Olha! Eu tô aqui no apartamento da minha filha! Aí tem um aumento da boneca da minha neta em cima da cama! Pronto! Tire a boneca! E agora a senhora vai deitar de papo pra cima! Por favor! Por causa do modem, né? Do modem! Do wi-fi! Porque isso ajuda o wi-fi! Dona! Deitar? De papo pra cima! Assim! Por favor! Por conta do modem! Sem ser emborcado! Porque emborcado a senhora atrapalha o sinal do wi-fi! Pronto! Pronto! A senhora tá sentindo que agora a internet está fluida! O vento já começou a entrar dentro da casa da senhora! A senhora tá sentindo a ventania? Pronto! É o começo de hackney! É o começo de hackney! Então assim! A senhora já tá vendo que já tá tirando todo o perigo! Esse vento que está entrando chama-se magnéticos! É magnéticos! E a gente tá vendo aí que agora a senhora tá totalmente upload! Ah tá! Entendeu? Eu posso levantar agora? Agora a senhora vai emborcar! Só pra gente ver se emborcada fica do mesmo jeito a interferência! O sinal do sinal! E emborca! Só um pouquinho! Fica de bruços! De emborcada! É! Simples! É só pra gente ver o sinal! Isso! Realmente tá mostrando a placa-mãe agora! Pronto! A saída USB da senhora tá um pouco prejudicada! Mas a gente vai consertar viu dona Fernanda isso aí! Isso! O bom que a placa-mãe está ótima! Pronto! Agora a senhora pode ficar só de coca no chão do lado da cama! Só pra poder a gente terminar o serviço! Pode se levantar e a senhora vai ficar de coca! Segurando na cama! De coca! Isso! Por causa do sinal! Eu vou ficar de coca! Isso! Segurando na cama fica de coca! Pode ser abaixada! Pode ser abaixada! Pode ser abaixada! Vai entrar o sinal agora! Vai entrar! Vai entrar de coca! De coca! Não de joelho! Não de joelho! É de coca! De coca! De coca! É porque eu tô segurando o celular! Então faz o seguinte! Fica agachada! É de coca! É de coca! Agachada! Isso! É! Pra fazer um aterramento! O terra! Pra fazer terra! Isso! Agora sim! Agora a senhora tá na posição certa! Certa! Onde a internet vai entrar! Sinal! Agora o sinal entra completo! E pode ficar aí! Meia hora! Só pro sinal poder se adaptar! É! Só o seguinte! A senhora baixe mais uma coisinha! Por favor! Baixe mais uma coisinha! Não! Não! Se des... É coca! Se des... Não! Se vá no chão! Fique no chão! Bota o celular no chão! E olha embaixo da... 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 Agora... Pronto! Olha embaixo da cama! Tá olhando? Embaixo da cama! Olha aí! Achou? Achou? Hã? Achou? Achou o quê? A barata! Que tava aí embaixo da cama! Não é dona barata? Só não é dona barata, né? É você que é filho, seu cara de coca! Você me fez... Ficar de coca! Você me fez... Ficar de coca! Ficar de coca em cima da cama! Você me fez... Ficar de baixo! Olha! Eu já sei onde você mora! No dia que eu vou estar meus olhos em cima de você, seu cara de coca! Eu vou esforçar seus olhos! Baratinha! Barata tá no... Sua mãe, aquela da... Manda o seu pai procurar barata no... Sua mãe, mande! Você me feriu da sua boca! Você me fez... Ficar de coca! É? Me feriu... Me feriu... Me feriu... Ficar de coca! Procurando... Olha as nai... As nai... As coisas que tem na internet... E eu sei que tá passando... E você me fazendo de... É aquela da... É! Eu vou me fazer... Os homens que tá... Ficar de coca! E enquanto eu estiver com você... Ficar de coca! Qualquer... O que tá falando aqui é Molina! Que Molina? Aquela que botei você na Fitalina! Bora, Barata! Na Fitalina, eu vou... As bolinhas... Eu vou... 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 6 locations!